A dentição humana no judaísmo. O dentista, a dentista, é a única profissão que eu conheço onde o profissional é, ao mesmo tempo, o melhor amigo e o pior inimigo do homem. Melhor amigo porque a gente, quando está com dor de dente, não pensa em mais nada na vida. Fora indo o dentista. Chega lá, senta na cadeira, e aí começa o... Medo de injeção de alguns, fica três horas sem comer, e etc. Contudo, os nossos dentes não estão aqui por acaso. O seromônio é conhecido como a máquina mais perfeita do universo, e os dentes não poderiam ser exceção. Neste vídeo, nós vamos mostrar uma curta abordagem sobre os dentes no judaísmo. Primeiramente, precisamos notar que a criança tem os dentes de leite que vão se desenvolvendo conforme a arcada dentária aumenta, eles precisam cair, e depois vêm os dentes permanentes. Os dentes de uma criança são o número de 20, os do adulto o número de 32. Dentista que está vendo do outro lado aí, confirma para mim, por favor. O número 32, em hebraico, ele é composto pelas letras Lamed e Bet, que formam a palavra Lev, coração. Não se espera da criança que ela tenha o seu sentimento completamente desenvolvido para poder pronunciar uma bênção e fazer outras coisas que um adulto faz que exigem uma completa concomitância entre coração e mente. Então, de acordo com a Kabbalah, o adulto tem 32 dentes porque ele precisa dessa conjunção, dessa concomitância. Quem diz isso é o grande sábio, considerado o último rabino da Babilônia, o rabino Ben-Ishay. Ele diz que quando a gente tritura a comida, tem que fazer isso com o coração. Não pode ser de qualquer jeito, de maneira animalesca. A gente come como ser humano. E o ser humano é uma pessoa que tem sentimentos, sentimentos ligados ao raciocínio. Outra função espiritual dos dentes, pasmem, é sorrir. É a pessoa demonstrar alegria, felicidade. A alegria e a felicidade são ambos estados naturais da alma. Quando a pessoa não está alegre, não está sorridente, alguma coisa está faltando para a sua alma. Ela precisa procurar resolver. E como ela resolve isso? No chute? Não. A Torá dá o caminho. Primeiro, se é algo fisiológico, a Torá nos diz rapô e irapê, é o médico quem cura. O dentista é um médico. O anjo Rafael está sempre acompanhando o médico. Apesar da apreensão que alguns têm de ir ao dentista, no momento em que a pessoa entra no consultório e deita na cadeira, a adrenalina dela já diminui, mesmo com medo, porque a figura do dentista já começa a acalmá-la. E isso é espiritual. Se o problema dela é emocional, ela vai procurar quem está habilitado para resolver o problema emocional. E se o problema é espiritual, ela estuda a Torá, cumpre os mandamentos, dá caridade e reza com seus maravilhosos dentes, para que Deus possa atendê-la e ela viva uma vida plena e feliz. Obrigado e xalão. Lembre-se que é Hashem, Deus, quem te dá a energia para prosperar. Obrigado e xalão.